Fala, galera! Beleza? Hoje, com muita alegria, galera, eu venho mostrar pra vocês aqui, fazer um unboxing de um super, super lançamento. Algo aí que vai revolucionar as marcenarias de todo o Brasil, tenho certeza. Que é um carrinho transportador, né? Trabalhado, desenvolvido e desenhado para a marcenaria. Ele atende vários públicos, mas foi desenvolvido para nos atender, atender os marcineiros. Eu falo nada mais, nada menos do Upcar, um carrinho fabricado pela empresa Silbra, que está aqui embaixo, que é parceiro aqui do canal. Eu estou muito feliz em fazer esse vídeo, galera, porque a gente teve várias reuniões, tivemos vários bate-papos com o pessoal da Silbra. Ajudamos a desenvolver esse carrinho. A Silbra falou com vários marcineiros, marcineiros de todos os locais, para chegar nesse projeto. Foi algo que demorou muito para a gente encaixar e fazer algo bacana. E hoje eu tenho o prazer, de primeira mão, galera, primeiro canal brasileiro aí, a apresentar esse produto, sabendo que é algo que realmente vai mudar a nossa maneira de trabalhar, principalmente nas entregas. Esse carrinho aqui vai fazer toda a diferença para você, marcineiro, que não aguenta mais levantar o seu móvel, né, entre dois, três profissionais. Esse carrinho vai fazer o trabalho de instalação do aéreo, do móvel na casa do cliente, vai fazer o transporte do móvel, né, vai subir escada, vai descer escada. Galera, isso aqui promete. E com certeza vai mudar total aí o patamar da nossa marcenaria. Então, galera, antes de abrir essa caixa, de a gente fazer o unboxing aqui, mostrar tudo para vocês, eu quero que você olhe um vídeo de um minuto e pouquinho aí, para você já ir entendendo melhor do que esse carrinho é capaz, que a Silbra mandou para nós um vídeo bem bacana aí, de abertura, para vocês entenderem o que esse carrinho vai fazer e depois vamos abrir essa caixa. Olha aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O seu upcargo Muito bem embalado, tudo bem acomodado, sem problemas, aqui até tem, está preso com um arame, então nós vamos tirar da caixa agora aqui para mostrar para vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem uma chavinha aqui bacana Galera, então aqui é muito simples Fixamos o guidom Como você pode ver aqui Certo? Fixo aí por Por esses quatro parafusos Aqui Fixamos a manivela E Aqui na frente Fixamos o apoio Que ele Aparentemente é só encaixado aqui E aí nós temos O cargo já Montado Agora eu afastei a câmera Aqui para a gente fazer O teste de elevação do carro Porque esse carrinho Ele chega Aquela parte Ali De carga Aquela parte preta ali de carga Chega a um metro e noventa De altura Certo? Então é muito alto mesmo Tá? Vamos fazer o teste agora Erguendo A parte de elevação de carga Para vocês verem O funcionamento do carrinho Que ele está na lateral Afastei para mostrar para vocês Elevação Normal E agora galera Que vem a jogada Vejam só O que ele pode fazer Suporta Em elevação Até oitenta quilos Tá? Galera Olha isso Você já pensou Você carregar Elevar com toda facilidade Um móvel nessa altura Sem esforço algum Uma estrutura Extremamente forte Com rondanas na frente Aqui Para facilitar A movimentação Com três rodas De cada lado Onde você Vai ter todo o suporte Para subir escada A gente vai testar isso Tá? Como vocês viram No inicial aí Olha isso galera Aqui você tem Uma manivela Super forte Para fazer o trabalho Olha a marca Silbra Aí Nossa parceira Parabéns a Silbra Pelo belo Material Belo produto Aqui Você tem um guidom Fantástico Muito forte mesmo E aí galera Você tem o primeiro nível Aqui De elevação Certo? E depois ele Simplesmente Vira um robô E sobe mais Toda essa distância Aqui Para chegar Aqui em cima Galera Onde você tem O limite De altura De carga Fantástico 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 Simplesmente Fantástico Então Você Tem aqui Tá no teto Aqui da minha oficina Galera Porque é muito alto Aqui mesmo Você tem Uma regulagem Total Com o upcargo Então agora Galera Eu vou baixar Aqui É fantástico Ele suporta Carga de até 120 quilos De transporte Elevação Ele vai Ele vai Suportar E transferir A carga Para cima Até 80 quilos E ele chega Até 1 metro e 90 De altura Como eu mostrei Para vocês agora Então Fantástico Aqui A gente tem Essa base 100% dobrável Que eu vou mostrar Para vocês agora Para facilitar Na hora de guardar O carrinho Temos uma Uma base Lateral Aqui Como se fosse É um apoio Na verdade Para dar Total segurança Galera Agora É partir Para o abraço Subir a escada Transportar Com esse carrinho Com esse carrinho Você vai conseguir Tirar de dentro Da oficina O seu móvel E você está vendo Lá no fundo Aquilo tudo O picargo Já vai transportar Para dentro Da carretinha Para dentro Da caminhonete Para o seu caminhão Você vai conseguir Elevar Para facilitar Na hora De carregar Você também Vai poder Elevar ele Para descarregar Subir a escada Chegar na casa Do cliente Desembalar tudo Colocar nessa base Fantástica O carrinho O móvel E elevar As partes aéreas Até o local Necessário Então assim Fantástico O picargo Grande novidade A galera Que Quer conhecer melhor Eu vou deixar Tudo aqui embaixo Aqui na descrição Esse é apenas O primeiro vídeo O vídeo unboxing E primeiras impressões Para vocês Nós vamos ter Mais vídeos Mostrando Tudo que ele pode fazer Ao longo do tempo Na descrição Aqui eu vou deixar O link Para você Já ir adquirindo Já ir Comprando esse carrinho Espero que Seja grande sucesso Com certeza vai ser Você vai ter Algo aí Quando A Silbra Entrou em contato Conosco E a gente chegou Nessa Nessa conversação Eu falei Cara Não tem nada Que seja Mais importante Hoje Para a nossa Marcenaria Para os marceneiros Hoje Que trabalham Com móveis Sob medida Que um conforto Melhor Para poder Fazer A entrega Que isso Realmente é uma Dificuldade muito Grande que a gente Tem De fazer Entrega Porque Dá muito trabalho É muito correria E a gente Acaba Se esforçando Muito E com o up cargo Galera Você vai ter Muita facilidade Você vai Cansar muito menos Para fazer Essa Descarga Tenho certeza O carrinho é fantástico Sobe escada Eleva a carga Então assim Tudo que o marceneiro Poderia Receber Graças a Silbra E a up cargo A gente vai ter Então galera Deixa o like Inscreve no canal Compartilha Olha os vídeos aí Os links que eu vou deixar Abaixo Para você entender Se tiver alguma dúvida É só perguntar Aqui embaixo Nós aqui Do canal Madeira na Mão Junto com a Silbra Vamos estar respondendo Vamos estar fazendo O vídeo explicativo Para vocês Certo? Tudo O up cargo Se desmonta Facilmente Como vocês viram aí Para Que a gente Possa Levar ele Até no porta-mala De um carro Muito fácil Muito simples Carrinho fantástico Fantástico Simplesmente Fantástico Bom galera Que falar do up cargo Ele é fantástico Está aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se gostou Se inscreve no canal Deixa um joinha Compartilha Esse vídeo aí Nas suas redes sociais Compartilha nos grupos aí De Marte Cineiro Vamos mostrar para todo mundo Vamos mostrar para todo mundo Que isso daqui Veio para ficar Isso daqui É algo que vai ajudar Nosso trabalho Do dia a dia Porque realmente Era a intenção Da Silbra Desde o início A intenção do canal Madeira na Mão Apresentar E trazer algo Para realmente Melhorar A nossa qualidade Trabalho Aqui Nossa Como marceneiros Então está aí Up cargo Fiquem com Deus 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 E aí